Me diz o que eu vou fazer pra que meu coração grita Que mentira eu vou usar pra esquecer Se meu tempo já não caia em mais abrigo Nem outras memórias conseguem ocupar o lugar Da saudade que eu fiz o mesmo, sei nunca ter Lidado no teu braço E mesmo assim, sem ter você pra mim Não consigo me enganar Sem quase procurar por si doce Não vou mais arredar E diz o que eu vou fazer pra explicar Se meu tempo já não caia em mais abrigo Se meu tempo já não caia em mais abrigo Não consigo me enganar Deixa de procurar por si doce Não vou mais aguentar Se meu tempo já não caia em mais abrigo Se meus tetames não caia em mais abrigo Se minhas que boas cintas já não caia em mais abrigo Obrigado.